Eu nunca vi tanta briga por causa de meme, né, a gente sabe que estão fazendo vários memes aí a respeito do Haddad por conta da quantidade de impostos abusivos que ele colocou, daí a gente viu declaração do Haddad, a gente viu declaração do representante da comunicação do PT e agora até a própria presidente do PT teve que se manifestar sobre o assunto, tá falando que é uma desinformação e o pessoal da Globo News ainda veio falar que isso daí é uma espécie de obra de profissionais qualificados de empresas de publicidade contratadas por alguém, não se sabe, olha a teoria da conspiração que a esquerda tá criando pra tentar explicar um negócio que acabou de ser desmentido, agora veio o verdadeiro tapa na cara da esquerda por causa desses memes aqui e eu vou te mostrar. Meu nome é Marcos Eduardo, eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e antes de tudo eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar um like no vídeo aí também isso ajuda a gente bastante, né. Então essa daqui é a Glaise Hoffman falando que é uma espécie de desinformação, isso que tá sendo feito e de fato desinformação e fake news é um tipo de crime, então quem fez esses memes pode até ser preso, né, se o que ela está falando realmente for acatado dessa maneira. Só que agora que veio o pulo do gato, por quê? O pessoal lá na Globo News sentado, todo mundo, isso daí é obra de profissionais, isso daí é alguém que pagou pro que o negócio aconteça. Só que assim, tem várias inteligências artificiais hoje gratuitas pra você gerar imagem, né, e você não precisa ser um especialista nem em inteligência artificial, nem em design, nem em montagem, você só precisa ter uma ideia. E aliás, você tendo um chat GPT na mão, por exemplo, você nem precisa ter a ideia. Eu ainda acredito que se você jogar lá, faça uma piada, considerando a palavra taxa com o nome Haddad, mesclando com o nome de filme, provavelmente você vai conseguir, você vai conseguir, você joga uns 10 exemplos, você vai conseguir ainda gerar alguma ideia, né. Então nem a ideia do que você vai fazer, você precisa, né. Se a pessoa tem acesso a inteligência artificial e consegue jogar isso, ela faz de graça, né. Quem entende um pouquinho de edição, pode usar um Photoshop pirata também, não vai gastar um centavo. Ou então tem vários desses memes que são feitos no pente mesmo, né. A pessoa, ela abre lá aquele aplicativo de desenho do Windows, e ela só recorta a cabeça do Haddad e joga ali por cima. Tem vários que estão mal feitos, mas o importante não é o negócio que tá bem feito. O importante é ser engraçado. Essa é a lógica dos memes. E daí, então, o pessoal falou assim, não, isso daí foi obra de alguém que pagou pra que isso aconteça, como se fosse um movimento armado. E a Folha de São Paulo desmentiu. Tá, tá assim porque eu tô usando aquele paywall, né, que é aquele negócio que é pra quebrar. Enfim, né. Não vamos entrar muito nesse assunto. Mas olha só, a Folha de São Paulo decidiu investigar esse ponto, essa questão, né, de que se realmente tem alguém por trás disso, se realmente tem alguém pagando para que os memes sejam propagados. E olha só, pra surpresa de zero pessoas, não tem. Os memes sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não brotaram do dia pra noite, cresceram de modo orgânico, até tomar redes sociais e aplicativos de mensagem. É o que sugerem análises feitas para a Folha por empresas de monitoramento. Dados da plataforma BuzzMonitor indicam que há menções à expressão taxade, como o chefe da equipe econômica vem sendo chamado durante todo esse ano. Há também a grafia taxade, né, então tem taxade com dois T's e taxade com dois D's e taxade com um D só, né. No primeiro dia de 2024, um usuário no X, que é o antigo Twitter, criticava a sanha arrecadatória do Lula e seu vassalo taxade, em resposta a um post de conta oficial do governo sobre o reajuste do salário mínimo entre os dias 1º e 7º de janeiro. Usuários de rede social usaram expressões 339 vezes. Poucos dias antes, Haddad havia divulgado um pacote com medida... Bom, enfim, daí tem toda a explicação técnica aqui, mas, através de um método científico, foi provado que isso daqui não é um movimento pago pra atingir alcance, não são as redes sociais que estão tentando batalhar contra o Lula, são as pessoas mesmo. O brasileiro, tanto de esquerda quanto da direita, tá revoltado, né. Esse negócio que aconteceu de taxar as blusinhas, né, as comprinhas da Shen, da Shopee e dos importados, foi um verdadeiro tiro no pé que o governo deu, né. O próprio pessoal da esquerda tá criticando o governo, por isso que esses memes cresceram tanto, porque não é só a direita, ah, é um gabinete do ódio financiado por grandes corporações que tá tentando sujar a imagem do governo. Não, meu amigo, o governo tá sujando a sua própria imagem sozinho. Eles não precisam de ninguém pra fazer bosta por eles, porque eles já fazem muita bosta. Só o que o brasileiro tá fazendo é rir da situação, né. Então, ninguém tá inventando fake news, né. Realmente é a opinião das pessoas. O pessoal acha que o Haddad tem colocado uma maior quantidade de imposto, na verdade, essa é a retratação da realidade, né. Antes não tinha esse imposto das blusinhas dessa maneira, e agora tem, né. O imposto da gasolina e dos combustíveis, Bolsonaro tinha tirado, o governo Lula colocou de novo. Então, assim, tá colocando mais imposto, mais taxa, mais tributo, mais arrecadação pro governo? Tá. Então, né, então isso é realidade. É um fato. Tem as notícias aí. O pessoal não fala, ah, mas isso não tá no jornal. Jornalistas de escola, até os próprios jornalistas concordam com um negócio desse, né. Então, é o povo, é a mídia, e só o governo tá lá se descabelando, esperneando. Não, porque não pode fazer meme, não pode fazer brincadeira. Daí, quando o Lula vai e me fala, ah, batei em mulher, não pode, desde que a pessoa não... Só se a pessoa for corintiano, aí tudo bem. Ah, não, daí o dele, a piadinha que ele fez, sem graça, todo mundo tem que dar risada, ó, que maravilhoso. Agora, quando faz uma piada baseada na realidade, que é o que o Haddad tá fazendo... Na verdade, o Haddad nem é ministro da fazenda, porcaria nenhuma, é o Lula que manda por trás desse negócio aí. Mas aí, tudo bem, aí já é, eu confesso, já é a minha teoria da conspiração, não tenho prova disso. É só uma suposição que eu faço, muita gente faz suposição também. Mas em relação ao medo de imposto, daí é verdade. Taxação, isso é verdade, né? Então, o que que é fake? O pessoal pegar lá, eu tenho uns memes aqui, eu já mostrei também esses memes pra vocês, né? Não vai ter tanta graça assim, mas... Mas, ó, João e Maria, taxadores de blusas. Obviamente, que esse daqui ficou o Haddad e esse daqui era pra ser o Lula. Esse daqui a cara do Lula não ficou tão boa, mas sei lá se era pra ser a cara do Lula também, né? Mas, ó, Harry Imposto, isso daqui já é feito com inteligência artificial, tá? E eu acho que a maior parte dos que eu tenho aqui, alguém fez com inteligência artificial. Isso daqui, ninguém acha que é um filme de verdade que vai ter chamado Harry Imposto, né? Então, e se de fato o Haddad tem colocado a taxa das blusinhas, voltou com a questão de cobrança de imposto dos combustíveis, tá aumentando o imposto, tá aumentando a taxa? Então, é verdade. Então, assim, qual a informação falsa? O Senhor dos Impostos, Piratas da Taxação, O Império da Taxação Contra-Ataca, Taxador do Futuro, Taxa Aranha, Taxa Tricks, O Poderoso Taxador, Psicopata, Psicotaxa Americano. Esse daqui eu acho que foi um dos mais engraçados. Dois impostos e meio. Então, assim, gente, poxa, se tá acontecendo um negócio e todo mundo sabe que isso daqui é um meme, e não é de verdade um comercial de um filme, então não existe essa propagação de desinformação que o PT tá tentando falar que existe, né? Então, assim, eles estão propagando fake news, eles estão propagando informação falsa falando um negócio desse. Essa que é a verdade. Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto. E antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso e se inscreve também. Até mais. E antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso.